Olá, queridos, esse é o canal AFOC Saúde Emocional, meu nome é Givele e eu tenho a alegria de trabalhar com psicologia. No vídeo de hoje nós vamos abordar sobre janelas da alma. Esse é um estudo baseado em pesquisas do doutor Augusto Cury, em que muito didaticamente ele conseguiu identificar que na alma existem três janelas. Então nós vamos ver como essas três janelas funcionam. É a janela killer, janela light e janela neutra. Então vamos começar pela neutra, eu acabei colocando um cinza, uma imagem assim bem neutra, para poder simbolizar a janela neutra. E nela estão todas as memórias de coisas que aconteceram e que não carregam nenhuma emoção. Um exemplo, ontem às três horas da tarde eu fiz um café e sentei para tomar café. Não tem nenhuma emoção atrás dessa situação. Então todas as situações que são corriqueiras do dia a dia, elas vão para janela neutra, ou seja, a maior parte das coisas que nós vivemos vão para essa janela. A outra é a janela light. Eu acabei utilizando a imagem de um jardim que fica na Holanda, em Kilkerdorf, que é um ponto turístico e é um jardim muito lindo, com muitas tulipas, é um jardim muito bem cuidado e para ele ser bem cuidado assim é porque dá trabalho, né? Então a janela light, que é chamada também de janela saudável, é uma janela que vai dar trabalho no sentido de nós termos que alimentar essa janela, porque nós vamos ter que criar felicidade e ninguém vai criar por nós. Então eu preciso ter eu uma alma boa para ser feliz e ainda criar felicidade. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. E o que ajuda também na janela light é a pessoa ser otimista. E ser otimista é tentar olhar para frente e ver que a sua vida vai encontrar soluções para tudo aquilo que você está vivendo e que mesmo que problemas possam bater na porta, você vai receber ajuda. Ok? Então a outra janela, que é a terceira janela, a janela mais difícil é a janela killer. Killer quer dizer matador, quer dizer assassino. Então é a janela assassina. É a janela que promove sofrimento. Então essa janela ela é acionada quando nós lembramos do passado e lembramos de alguma coisa triste. Automaticamente essa janela já se abre e também quando nós estamos vivendo no presente uma situação complicada que a gente tem que resolver. Então geralmente é uma coisa ou outra. Ou é o passado ou é o presente que está nos incomodando. Ok? Então uma coisa a gente precisa fazer. Às vezes a gente lembra de alguns problemas do passado que a gente não tem mais o que fazer. Aquilo que não se tem mais o que fazer, você simplesmente tem que cortar a sua atenção daquilo virar em outra direção e se envolver com outra coisa. Porque se você não se envolver, a mente volta. E aquilo que na realidade é um problema, um problema real no seu dia a dia, então você precisa resolver e você tem que tentar resolver com informação. Informação é o princípio de tudo para você resolver problemas. Eu vou deixar aqui um exemplo do que eu passei. Tem mais ou menos uns seis meses que eu passei por isso. Essa aí é minha cachorrinha Natinha. Ela hoje está grandona, mas eu gosto tanto dessa imagem que eu botei essa aí. Então a Natinha, uns seis meses atrás, ela teve uma infecção urinária muito grande que ela começou a fazer xixi junto com urina, junto com sangue. E ficou fazendo. E eu já sabia que ela não estava bem. Era uma terça-feira, 11 horas da noite. Onde que eu ia encontrar o veterinário dela à disposição? Encontrar outros veterinários seria muito difícil. E além disso, ela é grande. Eu ainda tinha que levantar alguém que pudesse levá-la. Seria uma situação bem complicada. Então o que eu fiz? Eu procurei agir com inteligência. Eu fui até o YouTube e coloquei assim, animal urinando com sangue. E comecei a assistir os vídeos. E ali eu acabei encontrando um vídeo que o veterinário me orientou em tudo que eu precisava e ainda colocou até o remédio que era para dar. E por acaso eu tinha esse remédio e sabia qual era a dosagem porque eu já havia dado esse remédio para ela em uma outra ocasião. E assim, depois que eu dei o remédio para ela, meia hora depois, ela era outra cachorrinha. Já estava calma, tranquila, a respiração voltando ao normal porque o princípio ativo do remédio já estava fazendo efeito. Então eu resolvi a janela killer que estava começando a abrir com informação. Então, cada situação que você tem na vida, você tem que buscar informação para que possa resolver aquela problemática ali. A informação é o começo. Outro dia, eu também tive um problema aqui no computador. Catuquei, catuquei, catuquei e não consegui consertar. Quando o técnico veio, em 15 minutos estava consertado. Por quê? Porque ele tinha informação. E assim acontece para todos os outros problemas. Problemas entre casais. Eles precisam, antes de se divorciar, buscar informação. Através de um atendimento psicológico, através de um atendimento pastoral, de um curso para casais. Antes de fazer o corte definitivo, busque informação para que essa informação possa corrigir situações situações que estão acontecendo e prejudicando esse casamento. Então, para fechar, eu gostaria de deixar um exercício aqui. Você pode tirar um print dessa tela e colocar aí tudo que faz parte da sua vida e que abre janela light. É você estar com seus filhos, brincar com seus filhos, estudos que você gosta de fazer, estar com amigas, passeios. O que abre janela light? Porque você tem que dar mais atenção para janela light. Quem funciona mais com janela light vai viver melhor. E quem funcionar mais com janela killer vai viver pior. Então, seria bom que você conseguisse colocar aí o que é abrir janela killer para você. São preocupações, são tristezas, são lembranças do passado, são traumas. Coloque tudo que te faz acreditar que você está abrindo janela killer. É importante que você saiba o que te faz abrir janela killer. Se tem alguma coisa para resolver, busque informação. Se não tem, você simplesmente tem que cortar e procurar tirar aquilo da sua mente, entregando à sua mente um outro material. É o que dá para fazer. Ok, eu espero que esse rápido estudo possa trazer orientação, informação, de uma forma muito didática, de uma forma ilustrada, de como as janelas da alma funcionam e do que você pode fazer por você mesmo, mesmo diante de dias difíceis. Até a próxima!